Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate. Estou trazendo para vocês mais um probleminha da escola naval. Problema de geometria plana. É simples, não é? Não é um problema difícil. Mas antes de a gente explicar o problema, quero te fazer um convite. Se você não é assinante do nosso canal, está assistindo pela primeira vez, assina o nosso canal lá, deixe as suas considerações, ativa o sininho e convide o seu colega para assistir um vídeo no Intermate. Quem sabe ele goste. Então, gente, vamos à questão. Ele fala assim, do retângulo abaixo foram retirados quatro triângulos retângulos achurados, formando assim um hexágono regular de lado quatro. Então, foram tirados esses quatro triângulos aqui, ó. Esses quatro triângulos foram tirados. Perfeito? Formando um hexágono regular de lado quatro. Então, isso é importante para a gente, né? Olha, esse hexágono, ele é regular e tem o lado quatro. Se ele é regular, ele tem lados iguais e ângulos iguais. Então, é fácil a gente perceber o seguinte. Ele pergunta, que percentagem da área do retângulo ABCD é representado pela área do hexágono? Então, o problema é simples, né? Simples por quê? Nós sabemos que o ângulo externo do hexágono é o ângulo de 60 graus. Então, se esse ângulo é 60, esse ângulo é 30. E aí, você tem o triângulo retângulo de ângulos 30 e 60. O cateto oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, a metade de quatro vai-se dois. E o oposto a 60, metade vezes a raiz de 3. Do raiz de 3. Bom, então, esse lado do retângulo, aliás, dois lados do retângulo estão determinados, né? Aqui também é do raiz de 3. Tá? E aqui é 2. Portanto, eu preciso de duas áreas. Duas áreas são fundamentais para a gente. A área do retângulo. Fundamental. Tá? E fácil de encontrar. Quem é o lado desse retângulo? 4 raiz de 3. Esse lado. Que multiplica esse outro lado, que é 2 mais 4, 6 mais 2, 8. Então, 32 raiz de 3. 32 raiz de 3, pessoal, é a área de quem? Do retângulo. Agora, vamos calcular a área do hexágono, né? A área do hexágono é fácil, porque o hexágono regular, ele fica decomposto em 6 triângulo, em 6 triângulos equiláteros de lado 4. Então, a área do hexágono, que é a área do hexágono, que é a área do hexágono, que é dada, sabemos que é L2 raiz de 3 sobre 4. O lado desse triângulo é o hexágono, L2 raiz de 3 sobre 4, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai ser multiplicado por 6. Então, aqui vai dar 16 dividido por 4, vai dar 4, vezes 6, 24. 24 raiz de 3. A pergunta dele é que percentagem da área do hexágono, ABCD, é representada pela área do hexágono. Então, é só dividir a área do hexágono pela área do hexágono. O raiz de 3 vai simplificado, simplificando por 8, você vai ter 3 quartos. 24 por 8 dá 3, 32 por 4, por 8 dá 4. Isso aqui é 0,75. Ou seja, 75%. Uma questão simples, né gente? Uma questão fácil, né? Então, deixa lá sua curtida, seu comentário, suas críticas, sugestões, tá bom? E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos e dar aquela força pra gente, né? Convide seu colega lá do cursinho, da escola, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, do Facebook. E existe um canal, né? Intermate que abrange, né? Todos os concursos inteiramente grátis pra você, tá bom? Na área de matemática, tá? Um abraço, até a próxima.